Você vai rir quando eu pede pra mim fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez Num grande amor Mente que eu fiz o que acredito no teu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que a minha sou do que você mais Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida